Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Por me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus efeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixa aqui Eu não sou a pessoa Eu não sou a pessoa